Uuuuh! Rapaz! O Fantasma venceu na última partida aí da rodada 15. E esse vídeo aqui é justamente para falarmos sobre essa rodada 15. Que rodada! Uma rodada que marcou o início de muitos contratados, inclusive. Então vamos falar aí um pouquinho jogo a jogo dos resultados, né? E também mostrar para vocês a classificação. Inclusive tem times que já começam a se firmar no G4. E o Z4? O Z4 finalmente mudou. Vamos ver então com exclusividade tabela 1. É isso aí pessoal. Não deixe então de curtir aí o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. E também ativar o sininho para estar por dentro dos nossos conteúdos diários. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do tabela 1. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. Aumentei a tela aí. Ficou igual o celular da minha avó agora, né? Vamos lá pessoal. Dia 12 começou a rodada e finalizou no dia 17. Cinco dias de Série B. Bem a cara da Série B mesmo. Aí já acaba uma rodada, já começa a outra. Mas vamos aí fazer o balanço da rodada 15. Começamos então com Ponte Preta e Mirassol. E que jogão, né? Esse jogo aqui foi o jogo de seis gols. Inclusive muitos golaços. O Emerson Santos fez um belo gol de empate. O Mirassol sai na frente com o Gabriel. Toma um sustinho ali. E aí depois, outro golaço foi o do Jack. Marcando o terceiro gol para o time da Ponte Preta. E aí o Matheus Regis fechou o caixão. Nesse meio aí teve o gol do Luiz Otávio. E vale destacar aqui a assistência do Zeca. É aquele mesmo que estava lá no Vitória em 2023. A Ponte faz um resultado importante dentro de casa. E olha só. O time da Ponte Preta já está aí a quatro partidas sem saber o que é perder nessa Série B. Começa a aquecer os motores. Quem sabe para dar pulos mais altos, né? Macaco. Quem mais jogou nessa rodada foi Botafogo e Amazonas. E aqui, meus amigos, a onça achou mais essa vitória aí fora de casa. Resultado importantíssimo. Mas eu vou dar um alerta aí para o torcedor da onça e para o time da onça, né? Poxa, faz o gol, não baixa as linhas não, Rafael Lacerda. Continua a intensidade, né? Acabou que a onça fez o gol e deu aquela abaixada nas linhas. Um gol, cobrança de escanteio. Do Diego Torres, o Cauã Barros foi lá e fez o gol. Mas aí a onça, inclusive, né? Tomou um susto porque teve o pênalti que o Alexandro acabou errando. Errando não. O Marcão pegou o penal. Mas aí, essa vitória importantíssima fora de casa para a onça pintada. Paissandu e Ceará dentro da Curuzu. Esse jogo aqui foi emocionante, hein? Isso porque o Paissandu sai à frente no placar com o Cazares estreando e dando passe para o Nicolas fazer. Aí o Ceará já empata logo no primeiro tempo. E aí o segundo tempo, passou aquele segundo tempo ali meio morno, um a um. E aí tudo falava assim, ah, vai dar mais um a um, o Paissandu vai empatar mais uma. Aí o Val vai e faz um golaço, dando a vitória na Curuzu, explodindo a Curuzu. Resultado muito importante para o time do Paissandu. Já já a gente vai dar um confere aí na classificação juntos aí e ver o quanto foi importante essa vitória do Paissandu. Tivemos também Novo Horizontino e Guarani, né? Resultado típico ali dos times ali, quando eles se enfrentam do interior paulista. Tem muito um a um, começa a reparar para vocês verem. Esporte e América Mineiro, um a um também. Resultado aí para o esporte não foi legal, porque estava dentro de casa, né? Era a chance de se consolidar dentro do G4 e acabou que o time sai atrás do placar. E o Fabrício Domingues acabou empatando o jogo no segundo tempo. Resultado esse que no futuro tiraria o esporte do G4. Já já nós vamos ver essa situação. O CRB de virada venceu o Curitiba. Não fez um bom primeiro tempo, fazendo inclusive com que o Curitiba saísse ali à frente no placar com um erro ali. Um erro não, né? O Anselmo Ramon sempre está ali no primeiro pau para ajudar na marcação, principalmente das bolas paradas. E aí o Morelli desviou, fazendo com que o Anselmo Ramon encostasse nela e fizesse o gol contra. Depois o Simon Zagueiro empatou e o Anselmo Ramon foi lá e fez um golaço. O gol do Anselmo Ramon lembrou, para quem é das antigas aí, vai lembrar aquele gol que o Aristissabal, se eu não me engano, fez para o time do Cruzeiro. Aquele Cruzeiro invicto lá atrás, 2003, 2005, alguma coisa assim. Golaço, por quê? Como assim, né? O que você está falando? Que a bola vem, ele sai do campo da jogada e cabeceia, assim, tirando do goleiro. Gol de quem sabe, né? Gol não é qualquer um que faz esse gol e não, né? Vila Nova e Havaí. Esse jogo aqui foi um jogaço, tá? Vale lembrar que os dois estavam em condições ali de confronto direto. E dentro de casa, o Vila Nova vem se mostrando ser muito forte, né? O Vila Nova, por exemplo, ainda não perdeu dentro de casa nessa Série B. E aí, o Havaí sai na frente com o Wagner Love. Depois chega a ter um pênalti, né? Que o juiz dá e aí o Vara invalida. Na minha opinião, não foi pênalti, tá? O torcedor do Havaí pode ficar bravo comigo, mas acho que não foi pênalti. E aí, no segundo tempo, o Elias, o lateral direito. Inclusive, esse Elias, ele é do Sport, se eu não me engano. Foi lá muito feliz, marcou o gol de empate e nos acréscimos, quem que vocês acham que marcou, né? O gol da virada. Henrique Almeida, pela terceira vez, marcando gol aí nos acréscimos, fazendo a felicidade do torcedor vilanovense. Chapecoense e Brusque fez aquele joguinho ali de 1x1 clássico. Como que dá 1x1, né? Na Série B, né? Inclusive, eu acho que eu vou apostar nesses 1x1 aí, né? Ver quanto que é a odd, né? Eu não sou muito por dentro, tá, pessoal? Palavriado de apostas aí, mas dá muito 1x1 na Série B, né? Se vocês aí, que apostam aí, puder comentar aí, essa odd é alta quando dá 1x1 aí, placar exato, né? Como que é a odd, né? Que a odd é o quanto que paga, né? Por aposta. A odd é alta, é baixa, compensa, não compensa? Porque a Série B dá muito 1x1. Eu tô pra fazer, assim, 1x1 em todos os jogos e pronto. Porque se a odd for alta, compensa, né? Então, a Chape e o Brusque fez esse confronto de 1x1. Santos e Ituano. O Santos precisou ali de 15, 20 minutos, ó, pra fazer o resultado. Um tapa do Diego Pituca no cantinho, após um belo passo ali do Escobar, falha, né? Do Ituano. E depois de pênalti, o Guilherme, que estava voltando ali de contusão, foi lá e bateu o pênalti. Errou na volta. Caixa. O Saulo espalmou pra frente ali. Aí, meu amigo, o Guilherme não perdoa. Curiosidade. O Guilherme já foi artileiro da Série B, tá bom? Jogando pelo time do Sport, se eu não me engano. Acho que foi pelo Sport. Beleza? Se eu tiver errado, pode colocar aí nos comentários, tá, pessoal? Agora vamos dar uma olhada aqui na classificação. Méritos, então, para o Santos, para o Vila e o Operário. Que resultado, né? O resultado do Operário foi muito importante. Por quê? Foi igual eu falei para vocês, né? O empate do Sport contra o Havaí não seria bom. Já não foi bom, né? Empatar dentro de casa. Mas colocou o Sport em risco de, no decorrer da rodada ali, poder sair do G4. Se na partida entre Operário e Goiás estivesse vitorioso. E teve, né? O Operário ganhou de 2x0 do time do Goiás. E aí, o Operário pulou para dentro do G4. Então, o Operário tirou ali a vaguinha do Sport. O Sport caiu para a quinta colocação. Mas, o time do Sport tem uma rodada a menos. Que é o jogo que ele está devendo aí contra o CRB. Falando em jogo a menos, né? Vale a gente destacar, antes de continuar aqui, que o CRB jogou a rodada 9, que estava a menos. No meio desse, né? No meio da rodada 15. O CRB jogou a rodada 15 e depois jogou a rodada 9, né? No mesmo dia de fechamento da rodada 15. O CRB enfrentou o Botafogo. E meteu, ele foi logo 4x1. E aí, eu vou destacar que, nesse jogo, teve o gol do Anselmo Ramon de novo. Ele chegou a 53 gols. Ultrapassando o Zé Carlos. E se tornando o artilheiro do século do time do CRB. Legal, né? Muito legal esse contexto histórico. E vale lembrar também que, mais do que isso também, mais não, mais importante também, o Anselmo Ramon se tornou o artilheiro da Série B. Então, méritos aí. Parabéns para a torcida do CRB que está vivendo esse momento junto com o seu atacante, Anselmo Ramon. Eu sou um fanzaço do Anselmo Ramon. Acho que ele é fazedor de gol mesmo. Ele é matador. Vai entregar aí muitos gols para o CRB, com certeza. Beleza? Continuando aqui, então. O Sport caiu para a quinta colocação, 24 pontos. O Havaí, né? O Havaí vem num declínio, né? Foi ali a sexta colocação, 23 pontos. Novo Horizontino, 23 pontos. Mirassol, 22 pontos. Está na oitava colocação. E o Goiás, que vem muito mal. Nas últimas cinco partidas, quatro derrotas e apenas uma vitória. Uma curiosidade ruim para o torcedor do Goiás. E dos últimos sete jogos em casa, se eu não me engano, o time marcou apenas um gol. Então, o Goiás não está bem. O Goiás precisa repensar ali, principalmente pelo custo elenco do time. Em décimo colocado, nós temos o Coritiba. É outro também que precisa repensar aí. Já vem aí de quatro partidas sem saber o que é vencer. Coritiba tem 20 pontos. Ponte Preta, décima primeira colocada, 20 pontos. Pai Sandu, décimo segundo colocado, 20 pontos. E aí, vou frisar aqui o papão. O Pai Sandu vive um grande momento. Talvez o Pai Sandu só está ali atrás, questão de momento vivido ali. Só está atrás do Santos e do Vila Nova, que de fato são os dois melhores times aí da Série B do momento. A própria tabela reflete isso. Mas o Pai Sandu vem ali fazendo as coisas acontecerem, né? Vamos frisar aqui o momento aqui do Pai Sandu, até porque o nosso público do Pai Sandu aí sempre vem nos acompanhando. Se nós pegarmos aqui os resultados do papão, o time já não sabe o que é ser derrotado, pessoal, desde a partida contra o Sporting. Então, já são um, dois, três, quatro, cinco, seis partidas sem conhecer a derrota. Muito importante, né? Principalmente nesse momento agora que começam a chegar os reforços, né? Deve chegar mais um passarinho verde, um passarinho azul, né? No caso do Pai Sandu, me contou, me contou que estão atrás aí de um centroavante. Um centroavante aí, o Pai Sandu está no mercado atrás de um centroavante. Para poder, pelo menos, ou fazer sombra para o Nicolas, ou, né, quem sabe para chegar vestindo a camisa. Vamos ver se o Pai Sandu mexe nos cofres, então, para poder fazer as coisas acontecerem. Beleza? Na décima terceira colocação, CRB, 19 pontos. Olhem só, o CRB ainda tem uma rodada a menos. Então, o CRB pode chegar a 22 pontos, né, que é o jogo contra o Sporting. E aí, o CRB com 22 pontos, aí, meus amigos, já está na parte de cima da tabela. Já está brigando ali, né? Então, a vitória no confronto a menos do CRB foi muito importante. Então, o CRB vem aí de duas vitórias seguidas, né? O Ceará, 19 pontos, décimo quarto colocado. O Ceará vem repensando, né, o formato ali do time com a chegada do Léo Condé. Nós vamos ver aí o que é que consegue fazer o Léo Condé aí, que foi o treinador campeão da Série B de 2023. Na décima quinta colocação, o Amazonas, 19 pontos. Na décima sexta colocação, o Chapecoense, 18 pontos. E aí, vem a temida zona do rebaixamento, que teve mudança. O CRB estava lá, e aí o CRB saiu, né, saiu correndo, literalmente, né? O CRB agora está lá em cima, na décima terceira colocação, e deixou, né, a bomba ali pra galera de baixo. Quem voltou? O Botafogo, né, ameaçou a fazer uma reação, chegou a ficar aí 5. Chegou a ser o melhor time, né, de momento ali, em determinado momento da Série B. Foi o suficiente pra tirar ele do fundo do poço, né? Ele voltou a ser competitivo, só que já vem aí, já de 4 partidas, sem saber o que é vencer. Inclusive, estava com uma rodada a menos, jogou contra o CRB, foi derrotado. O que custou isso aí, ó. O Botafogo agora está na zona do rebaixamento, com 17 pontos. Trouxe alguns reforços, né? Então vamos ver aí, se o time consegue sair desse buraco. O Brusque, o Brusque vive uma situação engraçada, né, o Brusque cheio de empate aí. Inclusive, já não é mais o Paissandu sozinho, o time que mais empata na Série B. O Brusque agora empatou com o Paissandu no quesito empate. O Brusque pode falar assim, ah, já estou... Ah, vamos ver quanto tempo aqui o Brusque não perde, só por curiosidade. Se não me engano, é 6 partidas aqui, sem saber o que é ser derrotado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas, sem saber o que é ser derrotado o time do Brusque. É isso mesmo. Então o Brusque pode falar, já estamos aí a 6 partidas, sem saber o que é ser derrotado. Entre elas, 5 empates e 1 vitória. Ou seja, 8 pontinhos, que não deixa, tá pessoal, de ser importante, principalmente para os times que estão brigando lá na parte de baixo da tabela. Porque é diferente, né? Quem está brigando lá na parte de cima, não é tão bom ter essa sequência de empate, né? Quem está na parte de cima, a cartilha é vencer dentro de casa e pelo menos somar pontos fora. O empate não pode ficar entrando muito no circuito desses times aí que querem o acesso. Agora, para se livrar do rebaixamento, são pontos, sim, importantes. Por exemplo, se o Brusque vence aqui mais uma e empata outra, né? Ele já começa a vislumbrar uma saída da zona do rebaixamento. Na penúltima colocação, o time do Ituano, né? O time do Ituano, até que tem jogo que ele ameaça jogar bem, depois faz umas falhas, assim, bizonhas, né? Como foi contra o Santos. Primeiro gol do Santos, a falha foi bizonha, né? O lateral direito lá, entregando a bola praticamente para o Escobar, se atrapalhou tudo. A bola estava sob o comando do Ituano. O jogador abre para o lateral direito, o lateral direito se atrapalha tudo. E aí o Escobar vai, rola para o Pituca e o Pituca vai e faz o gol. Então é esse tipo de erro aí que vem custando essa classificação do time do Ituano. Você fala assim, ah, mas esses são erros que resolvem treinamento. Não, não é. É erro que o cara erra mesmo ali, não tem jeito, né? Não é só para tirar um pouquinho a culpa do Alberto Valentim. E na lanterna nós temos o Guarani. O Guarani até vem fazendo bons jogos, quem está assistindo aí os jogos do Guarani, mas o time não consegue vencer, tá? O time só tomou menos gols do que o time do Ituano. O resto, ó, 24 gols tomados na competição e o Guarani está afundado na lanterna com o Pintado como treinador. Ou seja, o Pintado ainda não venceu a frente do clube. O time já está aí com o quarto treinador em 2024. E esse é o resumão, tá pessoal, da rodada 15. Espero que vocês tenham gostado. Você que já acompanha o nosso canal, muito obrigado. Você que caiu aqui agora, né, não deixe aí de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para estar por dentro de todos os nossos conteúdos diariamente, combinado? Tamo junto, também tem as nossas redes sociais. Se você for acompanhar algum jogo aí, seja no estádio, seja na TV, não deixe aí de nos marcar, tá bom? Combinado? Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela1. Tamo junto e até o próximo vídeo.